que é o amor e, sobretudo, o amor nos tempos do eu, no universo contemporâneo, século XXI, que tem formas de relação muito específicas, que são diferentes do que há mil anos, por exemplo. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso e vamos seguir nessa jornada. O amor não é uma seta de cupido, o amor não é uma força absolutamente transcendente ao eu, que transcende o que a gente é, que é, assim, uma força do destino, dos deuses, das deusas, dos astros, dos demônios, enfim, das drogas, dos neurotransmissores, das, enfim, da pílula mágica, do êxtase, do MD. Dá para perceber que eu fiz um arco bastante vasto e eu estou dizendo que tudo aquilo que a gente coloca fora da gente mesmo, fora da subjetividade para dar conta do que eu sinto, é algo que eu convidaria todos vocês e todos nós, para a gente, talvez, dar uma chance de pensar diferente. Eu sei que é difícil, por que que é difícil? Porque, às vezes, a gente não se reconhece no que a gente mesmo sente. A gente não compreende, a gente não se apropria e a gente não tem o controle. O velho sonho humano de ter o controle sobre o sentimento, a emoção e essa luta. Então, quando a gente vai trabalhar a ideia de amor, a gente está, de fato, trabalhando uma questão muito mais vasta e importante, sobretudo na lógica ocidental, que é uma antiquíssima separação entre logos e patos, entre o que seria a palavra, a razão, a lógica, a racionalidade e o afeto, a paixão, patos, que é uma matriz tanto de patologia quanto de apaixonamento. Então, vocês veem que curioso a nossa maneira, sempre dualista, de imaginar uma luta entre razão e emoção. Então, claro, o amor, a paixão, seria algo que nos invade, ameaça, nos faz perder o sentido, perder as rédeas. Então, a gente, claro, imaginaria que seria uma força para além do eu, e talvez seja uma força para além do eu. Aliás, é trans-egóica. O amor é uma potência que muitas vezes ultrapassa o eu, o que não quer dizer que ultrapasse o sujeito. Talvez essas duas maneiras de colocar as instâncias do humano, o corpo e a alma, o somático e o psíquico, talvez não sejam as melhores maneiras da gente lidar com aquilo que é o ser humano. Esse ser que tem ou que é um corpo e habita um universo de linguagem, de sons, de palavras, de imagem, de sentidos e significações. Ou seja, desde o começo e antes do começo da nossa vida, a gente já é moldado por aquilo que dizem da gente, que esperam da gente, o nome que nos foi dado, o sexo que a gente tem ou que alguém desejou que a gente tivesse. Então, veja bem o tamanho do enrosco. Será que a gente não está na sexualidade, numa coisa que a gente poderia imaginar tão banal, tão simples quanto um intercurso sexual? Será que a gente não está lidando com coisas que a gente não tem as melhores ferramentas ainda? Porque a gente colocou o sexo e o corpo em lugares altamente problemáticos, não só tabu, preconceito, prejuízo, mas a gente também em muitas, vamos dizer, em muitas das tradições religiosas, sobretudo no ocidente, a gente colocou o corpo num lugar de demonização e várias culturas, inclusive também a cultura patriarcal ocidental, faz também uma objetificação radical do corpo, sobretudo do corpo da mulher. Algo no encontro com o outro causa angústia, causa medo. Tem a fantasia, mas tem também a fobia. Então, é essa que é, vamos dizer, a interface delicada da sexualidade. Essa que é o detalhe curioso do erotismo, eros, por definição, né? O que é eros? Vamos voltar para aquela imagem do cupido, não para a gente acreditar que é uma força, além do eu, que te faz amar ou que te faz se apaixonar, mas só para a gente relembrar que tem algo que está aqui e que te dá uma sensação de desejo. Isso que é o desejo, né? Tem um objeto, normalmente um objeto que tem a ver com a fantasia, com aquilo que você imaginariza, com o que inconscientemente está marcado ali na tua pele, está há anos só, talvez séculos, num imaginário do que seria o amor, o que seria o sexo, o que seria o masculino, o que que é uma forma bela, o que que é a gestalt, que funda a beleza. Você está com tudo isso ali em riste, está com tudo isso habitando o teu coração, habitando o teu inconsciente. Está na fantasia, está tudo funcionando. Só que tem um detalhe, o encontro, eros, ele é sempre busca do outro, ele é conexão. Isso é o que Freud vai chamar de pulsões de vida, né? Eros é junção, é aquilo que te move com, é objeto, é uma fantasia que pode ser um objeto, é uma fantasia, uma força que pode se corporificar num objeto, objeto do amor, a paixão, aquele que você ama, aquele, né? Por quem você fantasia, aquela deusa, o príncipe, enfim. Essa força se corporifica aqui nesse objeto e isso te move, te faz andar. Esse é o grande impulso, isso é eros. Por que que a gente sente ciúme? Porque, de certa maneira, a gente está inevitavelmente sempre num triângulo. Sentir ciúme não é não estar num triângulo. Sentir ou não sentir ciúme é basicamente o quanto você é sensível à estrutura ternária, quaternária, plural, que é a estrutura de qualquer ser humano. No campo das relações com os outros, humanos e, eventualmente, objetos, animais, causas, partidos e tudo mais. Ou seja, a gente nunca, jamais está, nem nunca esteve numa relação eu e você. Se por algum minuto você se iludiu de que só existimos eu e você, né? Isso, poxa, está aí a música, está aí a cultura pop, está aí o universo fantasístico para te deixar acreditar nisso. É eu e você e o mundo apagou. A gente conseguiu fazer aqui a nossa célula narcísica, né? Isso é a célula narcísica. Eu e o outro, que na verdade é um reflexo fetichizado, imaginarizado e idealizado do próprio eu que está aqui. A gente fez essa célula narcísica e a gente se colou aqui. A gente se grudou nisso e apagou todo o resto, né? Dá um fade aqui, apaga, diminui a luz, tira, vamos deixar uma questão de foco. Mas tudo isso não existe. É só no apaixonamento ou na loucura. A loucura é isso. Você conseguiu, por um corte radical de pedaços seus, alto custo psíquico enlouquecer. Na psicose, numa loucura, você conseguiu apagar todo o resto e deixar, enfim, você e o objeto que você ama, que você odeia, que te persegue. Enfim, o objeto persecutório, você que é filho de Deus, você que é a Madonna Sagrada, enfim. Você fez alguma construção mental, algum delírio ali subjetivo para fazer eu e você. Então, para voltar na questão do início, o que é o ciúme? A consciência de que você e o outro não formam um, nunca formaram e nunca formarão. Nesse sentido, é interessante o ciúme? Sim, ele é mais consciência, ele é realidade. Ah, eu tenho muito ciúme porque ele trata melhor, enfim, a filha dele do primeiro casamento do que eu mesma, que isso é um clássico, né? Ciúme de madrasta, padrasto, filhos de relações anteriores, posteriores. Eu tenho ciúme porque ele vai para o futebol, porque ele trabalha muito, ou porque ele tem outra mulher, ou porque ela tem outro cara, ou... Enfim, para sintetizar muito, o desejo do outro está sobre outro objeto que não você mesmo? O desejo do outro se ocupa de outras coisas e quer? O outro deseja outras coisas além de mim? Sim, sim. Se você não tinha sabido isso, se você não tinha aceitado isso, talvez seja a hora de compreender que isso é da estrutura do humano. Não existe objeto nenhum que preencha a totalidade do desejo de alguém. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau!